É quando o tempo se acorda na vileira, a cansa por na vermelha O olho cego pra guia procurando por outro Balinha da mão! Tchau, 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 tchau É quando o tempo se acorda na vileira, a cansa por na vermelha O olho cego pra guia procurando por outro É quando o tempo se acorda na vileira, a cansa por na vermelha O olho cego pra guia procurando por outro Simbora, jovem dela, aqui está Agora eu quero ver esses meninos se amostrando Eu quero ver agora a minha banda Esses meninos, sem os quais eu não seria nada Vou começar por ele O nosso percursionista Que vai quebrar tudo aqui agora Juninho Sam O nosso percursionista